Olá turma, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à segunda parte da aula sobre diabetes. Aqui é a professora Luciana e espero que a gente possa produzir bem nessa aula e depois no nosso Meet a gente tirar as dúvidas de vocês, ok? Bora lá? Bem, uma pergunta para os senhores. A pessoa com diabetes pode ficar cego? Por quê? Por que uma pessoa com diabetes tem chance de ficar cego? Então, espero que até o final da aula os senhores consigam me responder, tá bom? Bem, no último vídeo nós comentamos com vocês que o diabético, como ele não tem insulina, ele acumula glicose. E esse acúmulo de glicose no sangue gera transtornos. Existem, nós vamos ver aqui, complicações da diabetes devido a esse excesso de açúcar agudas e complicações crônicas a longo prazo. Então, inicialmente nós vamos estudar as complicações agudas, onde a pessoa tem essa hiperglicemia, mas ela pode ter crise de hipoglicemia. Então, o paciente não vive só com a taxa de glicose elevada, ela pode ter baixa, principalmente pelo uso de medicamentos, por exemplo, ou estresse. Nós vimos também na última aula que existe uma complicação de excesso de açúcar, que é na diabetes, que é a cetoacidose. Porque, como o músculo não consegue usar glicose, ele usa ácidos graxos, né? O triglicérides é um quebrado, libera muito ácido graxo, que a partir dele, então, o fígado vai produzir os corpos cetônicos. E isso na diabetes tipo 1. Então, na diabetes tipo 2, nós vimos, no outro vídeo, que existe uma complicação que pode levar a coma e a óbito, que é o estado hiperosmolar não cetótico. Então, vamos falar dessas quatro complicações agudas, ok? Bem, a hiperglicemia, né? O paciente já sabe que ele tem diabetes, mas ele não controla a alimentação ou não usa medicação de forma adequada. E a glicemia vive elevada, há uma glicemia descompensada. E isso também ocorre, essa hiperglicemia, quando a pessoa tem algum estresse emocional, ou devido a doenças agudas, que faz liberar cortisol, por exemplo. Quando a pessoa está estressada, então, libera as catecolaminas, né? A adrenalina, a noradrenalina, a dopamina. E as catecolaminas, elas agem de forma parecida com o glucagon, estimulando a gliconeogênese, a glicogenópolis e a degradação de triglicérides. Para o músculo, né? Pelo músculo, principalmente. Isso faz, então, a produção maior quantidade de glicose no sangue. Então, a glicose é jogada na corrente sanguínea devido à adrenalina. Vai quebrar o glicogênio ali e estimular a gliconeogênese, ok? E quando a pessoa tem hipoglicemia? Quem sabe me falar quais são os sintomas de alguém que está com hipoglicemia? Então, o normal da glicose é de 70 a 99 mg por decilitro. Imagina aí um paciente com 42. Isso é um sinal de alerta, né? Isso vai ativar o sistema nervoso simpático. Se ativa o sistema nervoso simpático, libera a adrenalina e eu vou ter esses sintomas. Adrenalina vai fazer o músculo tremer. A pessoa tem ansiedade, nervosismo, aumenta a frequência cardíaca, né? Palpitações. A pessoa começa a transpirar, né? Sudorese excessiva. Sente calor. Como faz vasoconstrição periférica, vai menos sangue para a periferia, para a pele. A pessoa fica pálida. Ela sente frio nas extremidades. Ela vai ficar cansada. E a adrenalina faz dilatar as pupilas. A pessoa começa a tremer de fome, né? Dá baixa de glicose. Começa a ter tacardia e sudorese. São os principais sintomas que a gente percebe ali. Então, é efeito da adrenalina, ok? Além disso, como ela está sem glicose, produz mais glucagon. Então, ela vai sentir fome, vai sentir o ronco do estômago. E nós sabemos que o triglicérides vai ser usado pelo músculo. Vai ter lipólise, liberar ácidos graxos. E o fígado vai transformar a cetilcoenzima A em corpos cetônicos. Que nós já falamos no outro vídeo. Então, tem corpos cetônicos que vão estimular a náusea, o vômito. E a pessoa vai desidratar mais. Desidratar. Há também os efeitos da falta de glicose para o sistema nervoso. Então, existem as manifestações neuroclicopênicas, de baixa de glicose. Então, a pessoa tem confusão mental. A vista pode ficar embaçada. Ela sente cansaço, fraqueza. Fica apático. Ok? Então, isso é efeito da epinefrina, da adrenalina, que é liberado nessas situações de hipoglicemia. Bem, nesse quadro aqui, nós podemos comparar os sintomas da hiperglicemia com a hipoglicemia. Então, vocês podem observar que o início da hiperglicemia, os sintomas são bem lentos, demoram. Mas na hipoglicemia é rápido. Esses sintomas começarem. A pessoa com hipoglicemia tem muita sede devido à desidratação promovida pelo excesso de glicose. Nós vimos no vídeo anterior que existe uma glicosúria, né? A glicose é eliminada na urina, uma forma de compensação, mas ela puxa a água. Então, a pessoa urina mais. Então, tem poliúria e polidipsia. Muita sede. Já na hipoglicemia, isso não acontece, tá vendo? Claro, a quantidade de glicose está baixa, então não afeta a osmolaridade. Fome. Observe que todos os dois, tanto na hiper quanto na hipoglicemia, tem muita fome. Ou, aqui pode ficar normal. Mas, só pela fome não dá pra dizer se é hiper ou se é hipoglicemia, né? Eu pensava que era só na hipo. Mas na hiperglicemia, como as células não conseguem usar a glicose, o músculo tem fome, os neurônios têm fome e assim por diante. Perda de peso. Perda de peso é frequente nas pessoas que têm diabetes. E hipoglicemia, não. Como há uma desidratação, a pele, a mucosa da boca ficam secas. E na hipoglicemia, normalmente, está normal. Né? Úmida. Já em relação a suores, tremores, né? Tá vendo que isso é ausente na hiperglicemia. Mas, é muito frequente na pessoa com hipoglicemia. Devido àquilo que nós falamos. Vamos dizer, feito da adrenalina, da hipinefrina, porque é uma ameaça para a vida. A glicose baixar. O tálamo libera, então, ativo simpático, então, que vai liberar, então, a noradrenalina e a adrenalina depois pela suprarenal. Fraqueza está presente nas pessoas com hiperglicemia. E pode ou não estar presente em hipoglicemia. O cansaço está presente nos dois. E é considerada hiperglicemia, né? Quando superior a 200. E hipoglicemia de 40, 60 ou até menos. Presença de cetonas, né? Pode estar aqui nas pessoas com diabetes. Pode estar diabetes tipo 1. Então, vai ter aquele hálito, suor de acetona. E na hipoglicemia, não produz corpos cetônicos. Então, totalmente ausente. Ok? Então, essa é a diferença dos sintomas entre pessoas com diabetes e hiperglicemia. Com pessoas que estão com hipoglicemia. Todos os dois precisam de tratamento. Outra complicação que nós falamos, né? É a cetoacidose e hiperosmolaridade não cetótica. Então, a cetoacidose nós vimos que é no paciente com diabetes tipo 1. E essa outra hiperosmolaridade é comum, então, no paciente com diabetes tipo 2. Isso aqui, essa hiperosmolaridade não cetótica, é porque a pessoa ainda produz insulina. Então, na diabetes tipo 2, cria resistência à insulina. Mas tem insulina. Então, essa insulina, ela inibe, consegue inibir ainda a degradação dos lipídios, a lipólise. Por isso que não vai formar corpos cetônicos. Quando tem a cetoacidose, a pessoa tem uma deficiência de insulina e aí formam-se corpos cetônicos. Por conta da lipólise. A hiperosmolaridade hiperglicêmica é característica, então, como nós já vimos várias vezes, sobre diabetes tipo 2. E difere da cetose pela presença de insulina. Então, o diabetes tipo 2 tem insulina e essa insulina evita, então, a proteólise, a lipólise e evita a gliconeogênese. Ok? Então, não formam corpos cetônicos. Como não tem a lipólise, como eu falei, não há formação de corpos cetônicos. Diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, falando bem disso, principalmente para depois entender os exames, ok? Então, o paciente com diabetes tipo 1, ele tem uma quantidade mínima de insulina ou nada de insulina. Então, lembrar que diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, destrói as células beta e começa a ter a diabetes quando 80% ou 90% das ilhotas pancreáticas, as células betas, são destruídas. Por isso que existe uma certa quantidade de insulina, uma pequena quantidade de insulina, pode haver, ok? Nós sabemos, então, que se não tem insulina, não tem inibição das células alfa que produzem glucagon. Então, vai aumentar os hormônios contra reguladores, né? Que é o glucagon, pode aumentar a catecolamina, cortisol e GH. Então, essa combinação de aumento de hormônios contra reguladores e uma baixa de insulina, promove isso aqui. Altera os metabolites de lipídios, proteínas e carboidratos. Então, aumenta a lipólise, aumenta a proteólise, aumenta a gliconeogênese. Então, tanto os ácidos graxos quanto os aminoácidos podem ser transformados em glicose, né? A gliconeogênese lá no fígado. Esse aumento da gliconeogênese e a diminuição do uso de glicose pelos tecidos periféricos faz com que aumente a glicose no sangue. Nós sabemos, então, que esse excesso de glicose aumenta a osmolaridade sanguínea e causa desidratação intracelular. Como nós falamos no outro vídeo. Então, as células ficam murchas, os neurônios ficam murchos. E isso pode causar diminuição da consciência, então. Então, a pessoa com cetoacidose, ela vai ter mais ácido no sangue, que são os corpos cetônicos. Vai alterar sua frequência respiratória, vai aumentar sua frequência respiratória para compensar. E há uma desidratação severa, maior ainda, e pode perder a consciência e desmaiar. Outra complicação desse excesso de glicose no sangue é nos rins. Como os rins não conseguem reabsorber toda a glicose do filtrado glomerular, então vai ter a glicosúria. Vai perder isso e vai desidratar, como eu falei. Diminui o volume sanguíneo e aumenta a viscosidade sanguínea. Então, vai ter um aumento do hematóquio do paciente, da pessoa. O sangue mais espesso, mais viscoso, ele pode ter mais atrito em passar pelos capilares. E pode aderir, as plaquetas podem aderir ao endotélio mais facilmente. Entendam isso. Podendo levar à formação de microtrombos, que são complicações crônicas. Além de perder a água, perdem-se também eletrólitos. É um distúrbio hidroeletrolídeo, principalmente potássio ali. De novo, a lipólise acumula cetil com A, corpos cetônicos. E vai estar esses corpos cetônicos na corrente sanguínea, quando a capacidade do fígado de produzir corpos cetônicos supera a capacidade dos tecidos de absorvê-los. Então, ele se acumula na corrente sanguínea, caracterizando que a gente está usando cetose. O pH vai baixar de 7.4, pH 7.3, 7.2. E, então, ele causa, os corpos cetônicos têm um distúrbio do pH que a gente chama de acidose metabólica. O hipotálamo, então, interpreta a queda do pH sanguíneo como excesso de CO2, que vem do gás carbônico. Não, o excesso de gás carbônico. Então, ele vai estimular o simpático, e o simpático vai aumentar a frequência respiratória, promovendo uma hiperventilação, onde a expiração é mais longa do que a inspiração, para poder eliminar o ácido. Um dos corpos cetônicos, que é o beta-hidroxibutirato, então, induz em náuseas, vômitos e acrava ainda a desidratação e a cetoacidose. O excesso de corpos cetônicos também provoca cetonúria. Então, vai sobrecarregar os rins, vai aumentar a diurese e vai promover a perda de potássio. Então, o paciente começa a recamar de câimbra, por exemplo, e pode gerar alterações cardíacas. Há também, devido ao aumento dos hormônios contrarreguladores, o aumento da proteína óleos, como mencionamos anteriormente. Isso aumenta, então, a taxa de ureia no sangue e também sobrecarregando os rins. A pessoa com cetoacidose, ela vai ter esses sintomas com a ação polifagia, polidipsia, poliúria e respiração acidótica intensa e perde o equilíbrio, perde uma alteração, perde a consciência na pessoa. Então, atinge o sistema nervoso. Bem, vimos então as complicações agudas, vamos ver as complicações crônicas. O que acontece com o excesso de glicose faz, quando presente constantemente, pode levar a uma vasculopatia ou uma neuropatia? Então, aqui a gente vai entender por que a pessoa pode ficar cega, por que a pessoa pode formar trombos, ter lesões, pode ter nefrite. Então, eu quero entender o mecanismo que o excesso de glicose faz para causar lesão nas células endoteliais ou em um nervo, por exemplo. Para entender como surgem essas complicações, nós temos que aprender três mecanismos. Um que envolve a via dos polióis, outro que envolve a glicação não enzimática de proteínas e outro que envolve as alterações hemodinâmicas. Bora lá! Primeira pergunta para os senhores, o que é poliol? Poliol é um termo aplicado a um produto da redução de um carboidrato. Então, a via do poliol, ela vai transformar a glicose, que tem seis carbonos, em sorbitol, que tem quatro carbonos. Então, vai transformar o sorbitol em poliol acíclico, de não cadeia fechada. E para transformar a glicose em sorbitol, usa-se a enzima, a enzima catalisa isso, é a aldose redutase. Formou esse sorbitol? Esse sorbitol é transformado pelas células em frutose, pela sorbitol desidrogenase. Então, a glicose, quando entra em uma célula, ela pode entrar na via glicolítica, beleza? Ou ela pode ser transformada no final em frutose, ok? Então, vejam aqui o esquema da via dos poliol, a glicose entra, precisa de um NADPH para doar o hidrogênio, e essa glicose, então, fica uma cadeia aberta, formando um álcool, que é o sorbitol. Então, uma aldose redutase. Depois, esse sorbitol vai ser transformado em frutose, e aí o NADPH vai pegar o hidrogênio que foi doado, está vendo? Então, ele capta esse hidrogênio de novo. E aí, por isso que é uma desidrogenase, uma poliol desidrogenase. Essa via dos poliol acontece em células que não dependem da insulina. Então, isso é comum nas hemácias, nos neurônios, quando tem um excesso de glicose intracelular. Então, está sobrando glicose, eu armazeno essa glicose em forma de frutose. Qual que é o problema de ativar essa via em grandes escalas? Então, isso acontece nos neurônios, lá no cristalino, na retina, na célula de Schwann, que forma a bainha de melina, nas hemácias, plaquetas, lá nas células do túbulo renal, nas células glomerulares e no endotélio, nas células endoteliais. Qual que é o problema disso estar sendo constantemente ativado? Uma das coisas que acontece quando você tem forma sorbitol, essa enzima poliol desidrogenase, ela fica sobrecarregada, ela satura rápido. E ela não consegue transformar todo o sorbitol em frutose. Então, a célula vai acumular sorbitol. Mas, Luciana, qual que é o problema de acumular o sorbitol? Esse sorbitol, meninos, ele aumenta a osmolaridade da célula, faz com que a célula retenha mais água. Então, começa a acumular água na célula, uma degeneração hidrópica. E se isso não for revertida, a célula vai, então, evoluir para uma lise osmótica, uma necrose. Então, só do sorbitol estar ali presente, ele vai atrair a água, ok? E a célula vai inchar. Mas, tem outro efeito do sorbitol ainda. O sorbitol, ele também pode ser transformado em mioinositol, em vez de ser transformado em flutose. Esse mioinositol tem a função de inibir a bomba de sódio e potássio. E isso, então, vai acumular sódio na célula, que vai acumular água e vai ter a lise osmótica. Então, o sorbitol pode ser transformado em flutose ou pode ser transformado em mioinositol, que é uma substância que inibir a bomba de sódio e potássio. E a gente sabe que a bomba de sódio e potássio regula os teores de sódio e o volume de água, ok? Então, esse que é o problema de formar muitos sorbitol. E que células fazem essa via dos polióis? Neurônios, hemácias, células renais, ou seja, células que não precisam da insulina. A glicose entra facilmente, por isso que acumula nessas células quando o paciente tem uma hiperglicemia devido a uma deficiência de insulina, tem diabetes. Outro mecanismo que nós temos que aprender é sobre a glicação não enzimática, que aumenta quando existe um excesso de glicose no sangue. Então, quando tem muita glicose, uma hiperglicemia, a glicose vai grudando em tudo que vê. Vai grudando em proteínas do plasma ou colágeno e vai glicando, vai se ligando. Vai se ligando na hemoglobina, vai glicando na hemoglobina, ok? Então, é a ligação da glicose a proteínas formando compostos insolúveis. Esses produtos, então, são chamados de produtos finais da glicosilação avançada, ok? Esses produtos, como eles são insolúveis, eles começam se depositando na parede dos vasos, nos tecidos, causando espessamento na membrana basal dos capilares, diminuindo sua luz. Então, isso aqui vai contribuir para fechar o capilar, obstruir e permitir a adesão de LDL, por exemplo, glicado, que vai, então, formar os ateromas, por exemplo. Então, o excesso de glicose no sangue faz glicar proteínas e as proteínas tornam-se insolúveis e são capazes de aderir ao endotélio, ok? Causando lesão, inflamação ali presente. Essa glicação também promove a cúmula de LDL, olha aqui. Então, o LDL glicado, ele adere mais facilmente aos vasos, ao endotélio. E há uma diminuição de HDL. HDL é o que circula mais centralmente e LDL é o que circula mais junto à parede do endotélio. Quando está glicada, a LDL acumula, ela é mais difícil ser metabolizada, por isso que vai aderir aos vasos. Já as HDLs glicadas, elas são metabolizadas mais rapidamente, por isso que diminui o HDL. Então, a pessoa com diabetes tem alteração do colesterol, dessas proteínas, LDL e HDL. E a gente sabe, então, que se aumenta o LDL, mais chance de ter aterogênese também. Além disso, essa glicose pode se ligar à hemoglobina glicadas e às outras proteínas ali avançadas, ok? Esses produtos finais, então, da glicação, também são capazes de promover resposta inflamatória, ativar monócitos, por exemplo, macrófagos, que vão secretar citocinas pró-inflamatórias. Então, vai inflamar o vaso. Além disso, quando tem a deposição de colesterol no endotélio e tem esse processo de inflamação, as células entendem que é uma lesão e aí começa a estimular a adesão das plaquetas, que vão se agregando e as plaquetas, depois de aderidas, elas ativam a cascata de calculação sanguínea, formando microtrombos, então, ok? Outra coisa que existe nos rins é que há uma proliferação de células mesangiais. As células mesangiais são células de defesa que tem lá nos rins e elas, então, vão aumentar, gerando mais inflamação ainda naquele local. Há, então, uma síntese de colágeno naquele local e produção de matriz extracelular. Essa evolução, então, nos rins faz com que o glomero seja, o glomero é uma pineira, então, aqueles furinhos, tipo um ralinho de queijo, elas vão começar a ter deposição de colágeno e de fibras, né? Que vão tampar o glomero. E aí, ele vai deixar de funcionar. Vai ter uma nefrite. Bem, então, essa outra coisa que essa hiperglicemia altera, né? São os vasos, essa hemodinâmica, como eu estou falando. Por quê? Já falei que aumentou o LDL glicado, mas faixa aderir ao endotélio. Aumenta proteínas glicadas, causa espessamento da membrana basal, como eu falei. E, além disso, essa hiperosmolaridade leva a uma desidratação, a uma poliúria, diminui o volume sanguíneo, aumenta a viscosidade sanguínea. Esse aumento de viscosidade sanguínea significa que as células estão passando mais juntos no sangue e tem mais chance de aderir ao endotélio, que já está alterado pela deposição de gordura. Então, isso aqui começa a formar uma plaquinha de gordura nos vasos. Como eu mencionei no slide anterior, há um processo de inflamação que vai ativar as plaquetas, então, e junto a gordura, a plaqueta, começa a formar, então, o ateroma ali. E aonde vai acontecer isso? Pode acontecer nos rins, pode acontecer no capilar do coração, pode acontecer no vaso da perna e ter trombose, por exemplo. Pode ter um infarto, pode ser no cérebro, tem um AVC. A gente não sabe onde vai depositar esse LDL glicado e essas proteínas glicadas. Então, surge aí o que a gente chama de microangiopatias e macroangiopatias. Então, as microangiopatias são uma diminuição dos lúbens da luz do capilar devido ao espessamento da membrana basal ou devido à presença já de anteromas, como eu falei, e pela agregação de plaquetas. Essa microangiopatia pode acontecer em qualquer local do corpo, mas é mais evidente em dois locais, no olho, lá na retina, e uma retinopatia, e nos rins, que pode acontecer, então, a nefropatia. Então, a retinopatia e a nefropatia são devido a essas microangiopatias, devido a essas proteínas glicadas aí, e LDL glicado, formação de ateroma. Já as macroangiopatias, né, podem acontecer. Então, são em vasos maiores, não em capilares. A hiperglicemia, há uma alteração dos lipídios, né, um acúmulo de LDL. Há uma hipertensão, uma redução de HDL, e como ativa a coagulação sanguínea, agregação de plaquetas, favorece o quadro de aterosclerose. Aí pode ser na artéria aorta, pode ser no vaso cerebral, pode ser no vaso do coração, e aí as consequências mais sérias são, então, infarto agudo miocárdio, e o AVE, né, o acidente vascular encefálico, ok? Vamos falar um pouquinho da nefropatia diabética, né, o que que acontece? De novo, é um espessamento da membrana basal dos capilares, lá do néfro, lá no glomérulo renal. Então, as células mesangiais, elas vão proliferar, na tentativa de fagocitar as impurezas, e há um aumento, então, do fluxo sanguíneo nos capilares, tentando bombear o sangue, aumentando a pressão, para poder ter a filtração. Está difícil de filtrar, então, aumenta a pressão na arteríola aferente. Isso, então, aumenta a pressão nos glomérulos e causa a lesão celular direta. A maior pressão pode lesionar a parede, então. Com o tempo, o ritmo de filtração, então, vai diminuir. E os glomérulos, então, lesados, vão perder a sua seletividade. Então, eles não vão conseguir reabsorver os aminoácidos que saem, os peptídeos que saem, e vai perdendo proteína, principalmente a albumina. Então, vai ter a proteinúria. E, como não está filtrando, mas reabsorvendo, há uma grande perda de proteína, há uma grande perda de eletrólitos, de água. Isso pode evoluir para uma lesão maior no glomérulo, uma nefrite, e levar a uma insuficiência renal. Então, o paciente com diabetes, uma das complicações dele, são os rins, devido a uma lesão renal. Ok? A retinopatia envolve o acúmulo de sorbitol. O sorbitol, ele entra em uma célula chamada pericitos, é formada nos pericitos. Os pericitos são células que contratam, que regulam o calibre da microcirculação da retina. Então, esse excesso de sorbitol vai matar esses pericitos, tornando os capilares mais desprotegidos, mais fáceis de dilatar, de ter aneurismos e ter sangramento, hemorragias. Tem hemorragia? Isso vai ter hipóxido decidual, vai fazer com que libere o fator de crescimento endotelial, para o capilar regenerar, começa a formar neovasos. Só que esses neovasos, como as proteínas estão glicadas, eles são muito frágeis e se rompem facilmente, causando mais hipóxia aí, e retornando nesse ciclo que nós falamos. Isso é o que a gente caracteriza, o que nós chamamos de retinopatia diabética proliferativa. Então, formam novos vasos, mas esses novos vasos não conseguem se estabelecer, porque eles são frágeis. Ok? É o bendito sorbitol, então, que faz ter essa retinopatia. A neuropatia diabética envolve a formação também de sorbitol, mas nas células de Schwann. Então, as células de Schwann vão morrer, as células que formam a bainha de melina. Então, começa a inflamar os nervos brancos, principalmente, e diminui a propagação. Então, os nervos vão deixar de funcionar. A propagação do impulso nervoso fica lenta. Então, ele perde a sensibilidade. Perdendo a sensibilidade, as pessoas têm dificuldade de reconhecer algo que gere dor, que lesiona. Então, por exemplo, se o diabético calça um sapato que está machucando, tipo nós, meninas, que calçamos um salto numa festa, você vê que no final da festa o pé fica tão machucadinho que a gente tira o salto. O diabético, ele não vai sentir essa dor. Ele não vai ter esse incômodo. Porque ele tem uma neuropatia. Isso faz, então, gerar feridas, úlceras. E como não tem uma circulação adequada, vai ter uma úlcera maior que não cicatriza. Então, uma das complicações do diabético é o pé do diabético. Então, ele é resultado das neuropatias somadas à angiopatia. Tudo bem? Então, nós vimos aqui que as complicações da diabetes crônicas, a gente pode resumir em duas, vasculopatias e neuropatias. E essas vasculopatias podem ser microangiopatias ou macroangiopatias. Então, o paciente com diabetes, ele pode ter problema em qualquer região do corpo. Por isso que ele pode ter retinopatia, ele pode ter neuropatia, ele pode ter nefrite, devido a essas alterações. E o danado aqui do sorbitol é responsável por a maioria dessas complicações. Então, vocês têm que saber o que é essa via dos polióis. Beleza? Saudade de vocês, saudade de estar na sala, né? A gente fica tão triste assim, sem olhar. Mas anote suas perguntas, né? Para a gente, no nosso Meet, poder solucionar, tá bom? Próxima videoaula que eu vou compartilhar para vocês. Vamos falar sobre os visões bioquímicos que a gente usa para avaliar o paciente com diabetes. Detectar e avaliar os pacientes com hiperglicemia ou hipoglicemia. Tudo bem? Forte abraço. Espero que gostem da aula e que dê um like para mim, tá bom? Um beijo.